A CIDADE NO BRASIL Não, não me vai conseguir obrigar, eu fujo! Eu sei que fujo! Nunca mais ninguém me vê! Larga-me! Não, Paula, tu não fostes. Tu habituas-te. Quem eram aquelas mulheres que cantavam no coro? Freiras. Não vestia o hábito. Não, 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 parem, 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 parem! As regras aqui dentro não são diferentes das regras lá fora, Paula. Manda quem pode e obedece quem deve. Eu não vou ser mais uma freira que faz doces. Eu vou ser a freira que come os doces. Venham eles de onde vierem. Viva o rei! Viva! És a mulher mais bela do mundo. Prometo que vamos ver o primeiro. Pensava que eu não sabia do seu último romance de convento. Paula, não é? Está escrito na história. O meu pai destronou o meu tio e eu vou fazer o mesmo com ele. Eu tenho o desalado pela minha nação. Este é o meu lar. Não vou permitir que nada o ponha em causa. Muito menos uma rama era do convento. Por vezes, mas está. É preciso fazer o mal para fazer nascer o pai. Ele é o rei. E eu a mulher que o ama. Uma delas, Paula. Apenas uma delas. Mulher de Deus. Amante do rei.